Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mas na vez que eu ia perguntar, você vai ver aqui mais um episódiozinho, mais um episódio de mob, na verdade, o último episódio da primeira temporada, hein, mano? Vamos ver o que vai rolar aí, hein, velho? Vai rolar umas fights brabo, hein, velho? Exato. E quem quiser a segunda temporada, deixa comentário e deixa like, né, velho? Exato. E o que eu vou falar agora? Galerinha, deixa o like pra fortalecer. É realmente muito importante, mano. A gente, mano, ajuda demais. E é um jeito da gente saber se vocês estão gostando e se vocês querem mais. Então, se é um anime que você curte, deixa um like. Comenta alguma coisa aqui embaixo, mano, pra fortalecer. E também, é claro, se você puder, se torna um apoiador ou membro aqui do canal. Lembrando que você tem diversos benefícios, mano, sendo apoiador e membro. Cara, é muito benefício. É muita coisa bacana, né, cara? É, mais de 190 vídeos exclusivos. Todos os vídeos do canal, não importa se é react de anime ou react de rap, sair antecipado para os membros e dar força pro canal continuar em pé. Exato, mano. Cara... Pra continuar. Vai. Não, pode ir, mano. Pode ir. Não, o que eu ia falar, mano, vale muito a pena, mano. É um conteúdo muito bacana. Os preços não são caros. Você pode pegar o título que mais se adapta a você, que mais tem vontade de assistir. Cara, aí é muito show, né, mano? Exato. Agradecer em especial aqui a galera que tá sempre fortalecendo. Igão, Daniel, Taiga, muito obrigado a todo mundo que fortalece sempre. Também é claro, agradecer a galera que sempre dá aquela curtidinha e comenta, né, mano? Os membros, os apoiadores, mano. Muito obrigado. Exato. Cara, agora sem mais delongas, mano. Bora lá? Só se for agora, velho. Então faz o seguinte, cara. Manda chinesinho, let's go. Um, dois, três, vai. Sete, oito. É, tinha acertado o Regan, né, velho? É, feito um grande corte, né, velho? Uhum. Não me resta a tua opção, velho. É isso. Olha. Levantou. Aham. Não é um cortezinho que eu ia parar ali, não, velho. Não. Ah, parece que não... Acho que não... Ah, é, não pegou, então, pelo que eu ia falar. Pegou, sim. Olha aí, velho. Ah, mas não cortou, né? Não tem corte embaixo da roupa. Uhum. Nossa, não faz nem efeito nele. É, porque ele mesmo falou que ele era de plástico, só que foi ele... Olha, estourou, velho. E, ó, veio o bichão. Ah, pro mob é tranquilo. Olha isso, mano. Só mandou o cara... Ué? De longe, velho. Cara, mas ele não era o cara que dava o ataque... Mano, ele não é o cara que dava o ataque de sal? E agora ele tá dando um soco que tá esmirilhando os bichos? Ah. Olha. Não tô entendendo, mano. Virou maestra. Ele transcendeu, mano? De repente ele ficou mega overpower? Ficou. É o protagonista, né, mano? Mas ele tá levando tudo como se fosse truques, né? Nada como se fosse poder de verdade. Aham. Ele tá sendo embufado por alguém, será, velho? Ou é dele mesmo? Por que, mano, ele... Ah, é. Ah, transfiri, olha lá, do mob. É, mano, eu tava ficando maluco, velho. O cara que dava o ataque de sal, agora talvez bate em todo mundo, velho. Por um momento... Caraca! Nossa, mil por cento! Hagen, mil por cento! Olha isso, mano! Tá fazendo como se fosse bexiga, tá ligado? Aham. Esse cara não vai entender nada, velho. Não tá entendendo nada. Aham. Aham. Não, esse já pegou, hein? Nossa, pegou, hein? Eu achei que ele ia... Eu achei que ele ia tancar suave, mas... Mas... Tá pegando. Nossa, é um foguete, velho. É. 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 Eu achei que ele ia... É. E aí Nem criou nada Nem machucou 1000% do mob Se fizesse alguma coisa Pelo amor de Deus No 100% do mob já ia ser uma luta Mó difícil ainda 1000% Nossa segurou Olha isso Fez de bobo Pegou e descartou Até ele se tocou Ah é Espada de gude Achei 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 Obrigado. Obrigado. Você acha que isso aí vai ser capaz, mano? Não adianta. Olha, você vê que no mob 100% faz efeito, mas no mil... No mil, é. Mas aproveita e começa a usar esses bagulhinhos neles mesmo, né? Já vai... Não te importa. 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 Eu vou deixar de Jahrreão rir, né? Mandando a senhora mal A pavor né Nossa, olha as palavras Derrubou o cara Ah, derrubou o cara nos argumentos Mano, na pavor, velho Aham O outro atleta milicano Tudo, velho Aham Bem-vindo ao mundo real, mano Então Os dentes, tudo? Não é Nossa, malucão, né, velho Nossa Nossa, mano Estourou, hein Nossa, ele vai mandar um... Pronto Alguém vai ter que estancar isso aí, velho Toma Ó, foi o moleque lá Foi, então O moleque pegou o irmão dele do mob, velho Desgrite Devolveu, hein Uhum Ah não, ele só estourou Achei que ele ia devolver pro cara Imagina Pronto, já pegou ele já Jogou Pô, é forte esse cara aí, mano Aham Caralho, muito covarde Tá carudo, hein Amor Mano, eu quero... A gente ainda não viu o líder do rolê aí, né, velho Uhum Nossa, esse cara ainda tá aí, ó Já tinha até esquecido É, é, até o cara que falou Mano, já deu, cara Acabou, tá ligado Relaxa aí, mano Toma São covinhas, né Ah, o covinhas tava adentro Você lembra que ele colocou ali adentro? Tava Mas, ou seja O covinhas derrotou todos os espíritos que estavam dentro do jarro, hein Foi É, que ele tem que pegar o líder da garra, né, velho Agarra e agarra, né, mano É De volta a rotina normal, né, velho Uhum Depois de ser quase, né É Sequestrados, vinagrados Não, quase não Foram, né Foram Só não foram vinagrados, né Tá bem Mas lheitaram Lheitaram bastante Mas não conseguiram Tentar Chamou pro papo, hein Uhum Botar ele na roda Nunca Não pode desembuchar tudo Vai parar no jornal Então Ah, é o maluco do Grêmio, velho É Uma realidade diferentaço, né, mano Ah, né, velho Dormiu as olheiras, tudo Vê que ele dormiu bem uma noite, tomou um banho, né Trocou de roupa aí Vê que ele dormiu bem, né É, se encontrou na academia, né, velho? Foi. Aí, ó. Um nome como sempre, né, velho? Sofrendo. Mas ele tá melhor, né? Antigamente ele parava do caminho, agora ele tá indo, né? Então. Não. Retira o que eu disse. Ele caiu de novo. Ah, tá melhorando, né? Ah. Um pouquinho, né? Avaria. Capotou, né, velho? Uhum. Uhum. Pronto, já se apaixonou. Uhum. Ah, vai dar. Ah, ele tá... Ele mudou bastante, né, mano? Ele tá com a gente boa agora, velho. Sim, o cabelo ficou bom, né? Ficou, é. Fica. Ele vai ajudar os moleque, mano. Ó lá, ele vai treinar os meninos, mano. Porra, bacana, velho. Vai, então. Tá. Tá. E aí, o c nível que a gente tem no arrecruito. plants, ó amar. E aí, o cabelo, né? Tem 교fe de forma welchebridade, né? Tchau, tchau. Espírito de recados, caraca. Aí humilhou, velho. Espírito de recados. Vamos ver se vai entortar a colher. Se a colherzinha vai entortar. Ah, sempre. Ainda virou. Ai, mano. Imagina esse toque de colher, né? Olha a capa. É que ele vai pensando em outras paradas, né? Os poderes vão dando uma saída, né? Aos poucos, né, velho? Aí entorta tudo. Vai. Eita, tem... Ih, alguém droppou o céu aí. Ah, é o cara aí. Tomando uma coça, não foi pouco. É o pai. Olha a cara do maluco, hein, velho? Poucos amigos, hein, velho? Próxima temporada aí promete esse cara aí, mano. Tchau, 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 tchau. O que é isso, cara? Não faço a mesma ideia, mas... Alguma coisa aí, né, velho? É, ele falou que pagar bem, ele ficou em todo interessado. É. Tô visto algum tipo de lenda, né? O cara mencionou o pé grande junto e o monto do Lago Néz. Então... ... Olha o tamanho... Esse bicho que eles tão procurando... Pro mob é só... Já era, já estourou. Nossa, ele levou uma jogumela, velho. Uhum. Aí, é uma... Cobra gordinha. É uma mini cobra gordinha. Ficou giga, né, velho? Ficou... Toda zoada lá. É, então. Cara, mas... Acabou, velho. Esse foi o fim da temporada. O último episódio de mob. E, cara, como já é de praxe aí, mano, que a galera gosta, mano, que nota você dá para a primeira temporada de mob? Cara, eu vou dar um oito. Eu achei ela muito boa. Eu vou te falar que nessa última luta eu queria que fosse o mob e não o Reagan ali. Eu gostei pra caramba que foi o Reagan ali dando a lição e tudo. Mas se fosse o mob seria mais zika ainda, tá ligado? Sim. Não, é... Ficou... Esse final foi bacana. Não tô falando o final aí da cobra. Tô falando o final da luta contra a garra, né, ou a organização. Eu achei bem bacana, mano. Eu gostei do jeito que foi feito. Só que, mano, às vezes você sentia que era vontade de ser uma luta mais, sabe, parelha. Aquela luta... É, então. Que nem foi aquela luta do mob contra aquele cara que deu o chá de apagão nele, tá ligado? Aquela luta foi muito foda. Eu acho aquela luta ali, mas foi a mais sobra da temporada, velho. E, cara, eu também vou... Eu vou manter o oito, que nem você, mano. Gostei bastante da primeira temporada. É, gostei dos elementos de comédia também. Acho que foi bem bacana. Em questão de desenho, né, da qualidade gráfica, né. É diferente do que a gente tá acostumado. É um outro passo. Ah, mas foi bem animado, viu, cara. Mas eu gostei. É, principalmente as partes de essa semana é muito bem feita. As partes que tem as luzes, cara, é muito da hora. É. É diferente, sim. Pra galera que não esteja acostumada, vai ter um choquezinho. Mas é bem bacana. E, mano, vamos esperar pra próxima temporada aí. Se a galera fortalecer bastante no like, se quiser essa próxima temporada, vai rolar aqui no canal. E é isso, galera. Muito bem que a gente achou que tá aqui. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.